A detenção do primeiro-ministro paquistanês Rajashtraff, suspeito de corrupção, acontece num momento de tensão para o poder contestado por milhares de manifestantes em Islamabad. A mobilização é liderada pelo dirigente da Organização Via do Corão, Tahirul Kadri. Teve início no domingo à tarde em Lahore, a 400 km da capital, e em dois dias chegou à capital. Imprevisto e rápido, o movimento paralisou o coração do país. A rapidez da ascensão do líder, um canadiano de origem paquistanesa, desconhecido até agora, também suscita dúvidas. Tem 61 anos e chegou ao país há cerca de um mês. Esta pessoa específica, aparecida do nada, totalmente desconhecida e implantada na arena política do Paquistão, precisamente agora, está a confundir a maioria dos analistas. Que objetivo tem? Que motivações? Onde pretende chegar com este protesto? O analista Ari Sultan considera que a mobilização foi orquestrada por forças estrangeiras e lembra que a mesma estratégia com o uso de palavras de ordem contra os talibãs foi usada no Afeganistão e na Ásia Central. Algumas potências internacionais podem tê-lo procurado, caso contrário, seria impossível. É difícil saber quais são as verdadeiras motivações da mobilização do Quadri, mas ele é, sem dúvida, uma figura conveniente para os ocidentais e uma esperança para acabar com a corrupção e organizar eleições democráticas. O mandato de cinco anos deste governo está a expirar. Estão previstas eleições em maio, mas os manifestantes não querem perder tempo e exigem a dissolução imediata do Parlamento para proceder a uma série de reformas antes das eleições. Entre outras coisas, acusa um partido do povo paquistanês no governo de não ter conseguido travar a insurreição islâmica. As críticas à gestão do executivo multiplicaram-se depois dos atentados da semana passada na cidade de Keta, que fizeram 100 vítimas mortais entre os siítas.